Oi meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Bom meus amores, hoje eu vou fazer um tempero caseiro e vou estar utilizando 150 gramas de alho, também vou estar utilizando um pouquinho de zebolinha, a metade também de um pacote de sal, no caso seria meio quilo. Também eu vou utilizar 125 ml de óleo e um pacotinho de saçom. Amores, essa receita aqui é super econômica, super fácil e ademais que a gente utiliza para tudo, para o arroz, para o macarrão, para a carne, para tudo. O primeiro que eu vou fazer é colocar o óleo no liquidificador e depois vou colocar o alho. Essa receita aqui, ela seria bom a gente utilizar um processador de alimento, só que eu não tenho gente, então vamos fazer no liquidificador, né? Acrescentamos também a cebolinha cortada e todos esses ingredientes vamos levar para bater até triturar tudo muito bem. Depois de ter triturado tudo no liquidificador, esse é o creme, gente. Agora eu vou acrescentar o saçom, aí vou acrescentar também a metade do pacote de sal. Aí tudo isso a gente vai misturar até formar uma pasta. Gente, para quem pense que é muito sal, eu vou dizer, não é. Não é muito sal, gente, porque todas as temperas que a gente compra, tudo são a base de sal. Esse aqui fica perfeito, gente. Pode confiar, pode fazer, que não tem erro. É maravilhoso esse tempero, gente. Amiga maravilhosa, você que chegou agora, que está conhecendo esse canal, não esqueça de se inscrever, de compartilhar e de dar like. Meus amores, a ideia do meu canal é trazer receitas bem simples, bem fáceis, bem econômicas, para que todos possam fazer. Então, meus amores, esse aqui é o resultado, depois que a gente misturou todo o sal e o saçom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais! Um beijo, até mais!